Fala pessoal, então hoje nós estamos aqui em Londrina e vamos dar uma passadinha na feirinha aqui do cemitério Feirinha do cemitério Nossa, Pelo amor de Deus Feirinha de Londrina Fala pessoal, então hoje nós estamos aqui em Londrina e nós vamos passar na feirinha para mostrar para vocês Bora nessa, estamos com o William Isso aí, vamos lá Para a sua valinha Vamos embora O velho que está por aí Pastelzinho E o cachorro Pode olhar, tio, não paga nada E aí, galera E aí, beleza ou não? Vamos demais Então povo, na verdade a gente veio atrás de um café aqui Dizem que é um dos melhores cafés do Brasil Não sei como é que é Vamos atrás desse café Não é aquilo lá que o bichinho tem que comer e depois se expelir não, né? Não Tomara que não Nossa, esse é o ovo junto mesmo Esse é o ovo junto mesmo Vende até peixe aqui Ah, então aqui é o outro É, a gente achou aqui Ah, esse aqui parece bom, hein? Ah, e tem de máquina expresso E tradicional Mas lá no U também tinha expresso Tinha que comprar aquelas cápsulas para a Douty Gusto Para pôr direta o pó de café Sim, é verdade Nossa, é verdade Vão, vamos deixar a manhã no carro? Não Por quê? Deixa ela furta Tá comendo um peixinho Doutorinha pra dona manchinha Dona manchinha bruta, vó Ah, eu também Com essa aqui também Meio no rumbo, né? É, no rumbo assim Sem saber se vai entrar no quadrado Não, pode ser que você não esteja no vídeo agora Sim Só eu estou falando sozinho Você não está no quadrado